Deus, quem ele fez Aquela linha tão distante A cidade encantadora Que não anda, capitão O Soluê é uma ilha Que faz sonhar, que faz cantar Com suas cubatas, suas canoas E as quitandeiras, tudo aquilo é poesia Lindas miçangas, bolas nativos E casas africanas, só elas sabem fazer Pois quem ainda não viu Mussul Poderá me dizer Nunca viu um paraíso Ai, Mussul Ai, Mussul Mussul é Paraíso do Luanda Ai, Mussul Paraíso do Luanda Paraíso anda Paraíso anda Paraíso Paraíso Paraíso